Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem ArqExperts. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o convite para você se inscrever agora mesmo, clicando no botãozinho aqui embaixo e também ligando as notificações, logicamente se você estiver assistindo pelo YouTube, tudo bem? E eu também queria te fazer um convite super especial, nós estamos com uma plataforma voltada 100% para a arquitetura, uma rede social chamada ArqOne, e para você acessar basta você clicar na descrição que está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, é one.archoffice.tech. Fica o convite de você entrar lá, porque por lá a gente lança tudo em primeira mão, tem enquetes, tem muitas coisas legais focadas em arquitetura. Bacana? Recado dado, bora pro conteúdo. Bom, então pra nós falarmos aqui sobre TDD, vamos começar falando sobre o que é TDD. TDD é uma metodologia de desenvolvimento e ela é totalmente orientada a testes, de forma que você faz os seus testes antes de implementar o seu código, antes de fazer o seu desenvolvimento. E por que você faz isso? Pra garantir mais qualidade na sua codificação. Pra garantir, por exemplo, que quando você alterar o código em uma parte, a outra parte não será quebrada. Mas existem alguns pontos que precisam ser considerados, principalmente com viés de arquitetura, pra que isso seja bem sucedido, pra que a implementação dessa metodologia seja bem sucedida. Isso porque se você não seguir, vai acabar virando mais um débito técnico, mais uma coisa pesada ali pra ser depois pensada, avaliada, ou até mesmo amargurada pelo time técnico. Então, tendo em vista que TDD é uma metodologia, uma forma de se desenvolver, é muito importante que não seja só o time técnico que saiba que se está aplicando o TDD. É importante que todo mundo, todos os stakeholders, desde ali do pessoal mais estratégicos, gerentes, heads, POs, e também o time mais próximo ali, pessoal de arquitetura, de segurança, é muito importante que todo mundo saiba que se está adotando o TDD e das vantagens que se tem o TDD. Então, com isso fica até mais fácil de você defender o uso do TDD no seu projeto. Uma vez que você pode não só testar a parte funcional, as entradas e saídas dos seus métodos, como também pode testar outros aspectos, como de segurança, por exemplo, até mesmo de desempenho, você consegue fazer vários tipos de testes aplicando o TDD, tudo bem? Embora seja um pouquinho mais atípico, tudo bem, Ark? É atípico mesmo. Mas você pode sim colocar ali já logo no começo da sua aplicação, por exemplo, fugir um pouquinho do By the Book, do exatamente como o pessoal aplica hoje em dia, e colocar também testes de segurança, testes, que de segurança eu até vejo com DevSecOps um pouquinho. Mas seria muito importante, tá? Colocar ali testes de segurança, principalmente se estiver sendo compliance LGPD, né? Então é efetivamente muito importante nesses casos, tá? Mas você pode também testar, por exemplo, a parte de monitoramento, para ver se a sua API está respondendo corretamente, né? Quando tem um problema, por exemplo, se estiver trabalhando com uma API, né? Se aplicou ali o Service Registry bonitinho, ele está, quando ele sobe ele avisa, se está tudo funcionando direitinho. Então você pode ir além dos testes funcionais, né? Pode ir também para os testes mais técnicos. E até de performance, como falei, para determinar, né? Se de repente um boom ali de execuções dão o resultado que deveriam dar, consomem a quantidade de CPU que deveria consumir, tá? Requeram outros tipos de frameworks, né? De teste, que a gente vai falar disso também, mas é possível. De teste, que a gente vai falar disso também, né?